Frase clássica de pai e mãe, educação é investimento. Além de ampliar o conhecimento sobre o tema ou área que preferir, você também pode utilizar os gastos na sua declaração de imposto de renda. Boa parte do valor destinado ao ensino pode ser reduzido pela Receita Federal. O contador Clóvis Abreu, sócio da Abordam Consultoria, detalha o que pode ser inserido na prestação de contas com o Leão. Todas as despesas encorridas com custeio de instrução, elas são até o nível universitário. Cursos de línguas, etc., não são dedutíveis. Não tem previsão legal de dedutibilidade. E as deduções estão condicionadas a despesas encorridas com o contribuinte e com os seus dependentes. Se não for dependente e não for dele, ele não pode deduzir também. O limite máximo de dedução por pessoa é de R$ 3.561,51.